Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês um game aí de 2D, de plataforma, no último vídeo eu teria outros também, um game de plataforma lá, que eu jogo online lá, que eu falei pra vocês, o Elseworlds, só que dessa vez é um game Android, né, só que ele é offline, galera, é no offline aí, ou seja, é um game assim bastante leve, ou seja, se o seu celular for bem aí, fraquinho, cara, vai rodar tranquilamente nele, então se você quer saber que game é esse, cara, não sai daí. Galera, no vídeo de hoje como falei pra vocês, eu trago pra vocês agora um game novamente Android, de 2D, um game aí de plataforma, o game que eu estou trazendo pra vocês, galera, é um game chamado Magic Rampage, galera, pra quem não conhece Magic Rampage, cara, é um game aí bastante legal, cara, é um game aí que demorou bastante pra sair, eu lembro quando ele estava lançando, faz um tempinho que ele lançou, mas ele demorou, acho que assim, cerca de uns 3 anos, cara, pra ser produzido, quando você instalar o jogo, cara, você vai ver por que que demorou tanto tempo, porque é um game bastante detalhado. A jogabilidade do game, galera, como eu falei pra vocês, é 2D, é plataforma, então a jogabilidade é muito massa, ou seja, você depende muito de saber movimentar o seu personagem na hora certa, pular no momento certo, atacar no momento certo, e uma dificuldade do game que é bastante grande, cara, é que ele aí, assim, é bastante difícil, saca aí, qualquer bichinho você pode morrer fácil, cara, não tem aquela barra de MP, cara, ou seja, se você fizer qualquer merda, cara, você morre fácil, e as fases lá, depois que você chega no quarto, quinto mundo, cara, começa a ficar uma dificuldade muito louca, começa a cair meteoro, é faca, é roda, cara, é um trem, assim, muito louco. A música do game, cara, é show, mano, sério, é muito show, quando a mulher morre, mano, você vai ter uma certa personagem que você vai conhecer no decorrer do game, cara, e quando você descobre que ela, tipo, é sacrificada pelo tal lá de um cara que não é especificado direito, dá pra se entender, galera, que eu não vou dar spoiler da história do game pra vocês terem, assim, uma... porque o final do game, cara, é uma história, assim, muito massa, cara, sério, no final do game você fala assim, caramba, velho, que bosta, saca, você fica até grilado, mano, saca, mas, assim, é bem interessante, assim, o mais legal desse game, cara, é que ele aparece no Final Fantasy 1, saca, no Final Fantasy 1, você já começa no final do game, ou seja, a primeira fase que você for passar, cara, já é o final, tá ligado? Então, se você estiver passando, se você estiver instalar no jogo, se tem a ciência, cara, que essa já é a última fase. Ah, voltando na música, eu tava falando, cara, a música do game é muito top, cara, cara, como eu falei pra você, quando a moça morre, cara, é muito top, saca, se dá uma música de gaita de fallen, cara, saca, a música top, é outra coisa. Esse game aqui, cara, não tem, assim, dá pra você colocar, só que é cacher de game offline, cara, então não tem alteração nenhuma de cacher aqui. E outra coisa, cara, é muito interessante nesse game, cara, que ele possui o sistema de builds, né, você pode escolher de cada classe, ou você pode ser um ladrão, um mago, um guerreiro, um paladino, cada build tem uma espécie de skill no qual você tem que fazer uma espécie de comando pra ativar essa skill, é especial, cara, cada um, cada skill faz, ou um fica mais rápido, ou um fica mais lento, fica um meteoro, ou um manda um martelo gigante, isso depende, lá, tipo assim, o 7 tem que ser modelado, balanceado de acordo com a sua classe, se você quiser, assim, pegar o melhor dano, né, do seu build. Esse game aí, galera, você gasta cerca aí de 4 até 5 horas pra você zerar, ele vai ser um game, assim, bastante pequeno, dependendo da jogabilidade sua, se você for morrer muito, cara, aí dá bem mais, mas se você jogar razoavelmente, assim, umas 5, 4 horas, se for um speed runner, cara, você zera aí no meio de 2 horas, cara, que acho que é 11 ou 13, 11, eu não me lembro direito, e esse game também, eu falei pra vocês, tem também o modo online, só que o modo online é você passar uma fase e fazer uma pontuação maior do que o adversário seu, se você fizer uma pontuação maior, você ganha lá a fase, você ganha a dor da pessoa, não é um contra o outro, na verdade, você passa a fase, se você conseguir passar a fase em menos tempo, pegar, mata mais monstros, levar menos dano, usar skill na hora certa, acertar certos combos, aí isso tudo influencia no resultado final, aí quem tiver mais pontuação, ganha, e quem ganhar, ganha um acerto de ponto, arma, né, essas coisas que todo mundo conhece. Então, galera, como eu falei pra vocês, esse game aí, ele não possui nenhum ponto negativo, então, galera, dá nota de game, do press game, nota 10 tranquilamente, cara, porque não tem nada, principalmente sem nada, é um game que é leve, é um game que tem jogabilidade boa, é um game que tem uma música boa, é um game que não pesa e não tem nada de quer, saca? É um game, assim, que realmente é top, e é top outra que é offline, cara, então, ou seja, você nem precisa de internet, se você estiver naquela aula chata lá da faculdade, ou no busão, naquela viagem uma hora, cara, você fica jogando o jogo aí, cara, tranquilo, e assim, ele é pequenininho, cara, nem culpa muito espaço no celular, cara. Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem nos comentários o que você achou, e compartilhem na minha vida também, possam ver, e até a próxima aí, go!